O pessoal do SBA Show leva a gente até aí e a gente faz questão de depois estar presenteando vocês, viu? Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por essa parceria maravilhosa com o SBA Show. Mais um sucesso de Margaré e Paulo Sérgio. Esse foi na voz de Maria Cecília e Rodolfo. Você me paga! Você me paga! Vai receber todo o castigo que merece. A vida fica boa quando a gente esquece. E pelo jeito já esqueceu o mal que fez pra mim. Você me paga! Vai assistir de camarote a sua queda. Eu vou te dar o troco na mesma moeda. Olho por olho foi você que quis assim. Você chegou na minha vida de mansinho. Foi me dando seu carinho só pra ver eu me apaixonar. Foi se alojando aqui dentro do meu peito. Até que não teve jeito eu tive que me entregar. Mas quando viu que eu estava em suas mãos. Um brinquedo de coleção que a gente esquece e não quer mais brincar. Me abandonou e arrumou outra paixão. Mas eu jurei de coração que um dia você vai pagar. Me abandonou e arrumou outra paixão. Mas eu jurei de coração que um dia você vai pagar. Você me paga! Vai receber todo o castigo que merece. A vida fica boa quando a gente esquece. E pelo jeito já esqueceu o mal que fez pra mim. Você me paga! Vou assistir de camarote a sua queda. Eu vou te dar o troco na mesma moeda. Olho por olho, foi você que quis assim. Um abraço ao pessoal do camarote. Essa lá pra vocês. Ei, camarada só recheado, segura! Alô, Brasil! Ao vivasso! Pelo canal do Boi! Você chegou na minha vida de mansinho. Foi me dando seu carinho só pra ver eu me apaixonar. Foi se alojando aqui dentro do meu peito. Até que não teve jeito, eu tive que me entregar. Mas quando viu que eu estava em suas mãos um brinquedo de coleção. E a gente esquece e não quer mais brincar. Me abandonou e arrumou outra paixão. Mas eu jurei de coração que um dia você vai pagar. Me abandonou e arrumou outra paixão. Mas eu jurei de coração que um dia você vai pagar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você me paga. Vai receber todo castigo. A vida fica boa quando a gente esquece. E pelo jeito já esqueceu o mal que fez pra mim. Você me paga. Vou assistir de camarote a sua queda. Eu vou te dar o troco na mesma moeda. Olho por olho foi você que quis assim.